Hoje, quarta-feira, dia 10 já, né? Dia de pagar as contas, hein, gente? Mas com o começo do ano aí, muitas pessoas estão correndo atrás de um emprego para depois pagar as contas, né? Porque o ano começou e aí tem que buscar oportunidade de trabalho, né? Começar o ano com o pé direito. E você sabia que tem uma área específica aqui em São José do Rio Preto que está com muitas vagas, muitas vagas mesmo, né? E o Lucas, o Lucas Piccolo, está em uma loja aqui da cidade para falar com a gente a respeito disso, né, Lucas? Qual é essa área de atuação com mais vagas, né? Porque de repente abre oportunidade para o pessoal que está em casa estar buscando uma vaga aí no mercado. Bom dia para você, novamente. Sandro, são várias áreas, claro, que estão com vagas disponíveis nesse mês de janeiro, mas a que se destaca é a vaga de vendedor. São mais de 50 vagas de vendedor espalhadas por toda a cidade de São José do Rio Preto. Nós estamos aqui, então, dentro de uma loja de calçados. Vamos conversar aqui com a gerente da loja, porque, segundo ela já me adiantou, aqui tem vaga disponível nesse mês de janeiro, né? É a Gabriela, que está aqui do meu lado. Gabriela, muito boa tarde para você. Quantas vagas hoje tem disponível aqui na loja? Atualmente, a gente está com três vagas para as vendas fixas. E aí, como é que funciona esse processo seletivo? A pessoa vem até aqui à loja, vocês têm algum e-mail que ela pode entrar em contato, mandar o currículo? A gente está com a vaga disponível no Inded, mas também podem enviar pelo e-mail da loja, que é havaianacidadenorte.com.br. Ou entregar o currículo aqui em mãos, que fica mais fácil, porque a gente tem toda uma disponibilidade de já fazer a entrevista de imediato e já fazer essas contratações. Olha que baita oportunidade. Se a pessoa vier aqui na loja, então, já entregar o currículo, já faz a entrevista. Isso. A gente já consegue estar fazendo a entrevista de imediato. Você, como gerente, o que você acredita que durante essa conversa, essa entrevista, a pessoa precisa ter para te convencer, claro, e conseguir essa vaga? Ela tem que ter uma boa comunicação, ela tem que mostrar que ela está querendo um trabalho, que ela quer uma oportunidade, que ela quer crescer dentro da empresa, porque, além de você ser vendedor, você tem que pensar no seu crescimento profissional e pessoal também. Então, aqui tem que estar disposta a aprender as normas da Havaianas, da franquia. Então, tem todo esse processo que a gente precisa estar pegando na hora da entrevista. Obrigado pelas informações, viu, Gabriela? Tá, então, as informações, as orientações dessa gerente, Sandro, vamos aprender, então, na prática. Temos aqui uma vendedora do nosso lado. Muito boa tarde. Qual que é seu nome? Boa tarde. Meu nome é Ana. Ana, explica para o pessoal, então, que está nos assistindo, às vezes tem um interesse em uma vaga para vendedor. O que um vendedor precisa ter para se destacar na empresa que ele entra? Para ser um bom vendedor, eu acredito que é o que eu sempre falo, é você conhecer bem o seu produto. Você conhecendo o seu produto hoje, você consegue vender qualquer tipo de coisa, desde uma caneta até um carro, uma casa. Então, assim, é uma dica que eu dou para você que quer entrar para a área de vendas, conhecer o seu produto, conhecer o seu cliente. É uma boa a gente fazer uma observação quando o cliente entra na loja. Uma boa comunicação é essencial para o atendimento, porque o atendimento da Havaianas em si, ele é um atendimento padrão. Porém, a gente tem que complementar com coisas do dia a dia que a gente observa no cliente, às vezes a gente procurar saber o que ele precisa no momento, entender o que o cliente precisa para poder ajudar ele nesse quesito, entendeu? Entender o que o cliente está precisando naquele momento e, por base, conhecer o seu produto, que é onde você vai conseguir fazer uma boa venda. Obrigado pelas informações, viu, Ana? Está aí, então, Sandro, algumas orientações aí para o pessoal, tanto da gerente quanto da vendedora aí, para o pessoal já começar o ano de 2024 com o pé direito, com essa vaga de emprego aí, né? Maravilha! É, no posto de atendimento ao trabalhador, no Poupa Tempo, aqui em São José do Rio Preto, na região central, também tem muitas vagas. A pessoa tem que ver qual que se encaixa com ela, para, de repente, buscar uma oportunidade aí. Ah, mas eu não sei, não tenho essa fluidez, não consigo falar em público. Aprende, vamos lá, a necessidade aí é do trabalho. Boa sorte para as pessoas que estão aí procurando uma vaga no mercado de trabalho. Obrigado, Lucas!